Desde a mais fina, a mais rixa das madeiras Transformou em obras de tarde com amor Manejava a ferramenta sem canções Era um verdadeiro artista entalhador Numa guitarra empregou seus predicados Não há com igual de luta braço algum Dois pequenos corações atravessados E uma quadra fadista em cada um Tinha um cupido, um orfeu de cada lado E mesmo ao topo o recanto de Lisboa Ao centro em miniatura bem detalhado O cérebro coado vale de manhã Desde a alfama ao bairro ao que há moraria Desde a alcantara à madragão em toda a parte O povo onde tal guitarra só dizia Custa a crer que existam mãos com tantal Essa obra linda e rara foi partida E ele recordando um pai que afilhava Ao ver a sua guitarra destruída O artista já não canta e hoje choca Ao ver a sua guitarra destruída O artista já não canta e hoje choca O artista já não canta e hoje choca O artista já não canta e hoje choca